E aí, é Kevin Jorginho novamente, hein Dirinha, hein? É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Uê, uê, eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Uê, 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 e quero ver o bumbum mexer Eu acredito em você Você acredita?